E está no ar o programa Empresários em Destaque. Oferecimento Euroconte Negócios Imobiliários. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação. O programa Empresários em Destaque é um programa parceiro da Nível Cashback. Olá a todos, aqui Botini! Ai, Botini, você é velho, Botini sim! Cheio de novidades e notícias incríveis para você que é empresário, porque agora é hora de vender, vender, vender! Sabe qual é a melhor maneira de aumentar o seu faturamento? É ele, o Nível Cashback, o melhor! Ele oferece vantagens incríveis para a sua empresa. É o aplicativo do momento no Brasil! Aí você pergunta, como ele funciona, Botini? Muito simples! A sua empresa oferece cashback. O seu cliente se apaixona pela ideia e começa a comprar, comprar, comprar e a indicar a sua loja para os amigos dele! É moleza ou não é? É moleza, Botini! Então agora é só falar com o franqueado nível da sua cidade e começar a vender, vender, vender! Vem pra cá! Outras informações relacionadas ao Nível Cashback, você pode entrar em contato conosco através do celular que está aparecendo agora no seu vídeo. Esse ruído que está aparecendo agora está relacionado a uma manutenção que está sendo realizada aqui no Grupo Brasil de Comunicação. Mas a edição de hoje do programa vai discutir o conceito de inovação. Esta é a primeira edição que nós realizamos no formato remoto e quem está conosco do outro lado da tela, em outro estado, inclusive na cidade de Piraí, é a consultora de empresas, Amanda Teixeira, a quem desde já nós queremos dar aqui as boas-vindas. E claro, você que nos acompanha, seguramente poderá enviar uma pergunta ou um comentário para a nossa convidada, Amanda Teixeira. Seja muito bem-vinda ao programa Empresários em Destaque. É uma grande alegria, uma imensa honra, querida, tê-la por aqui. Olá, meu amigo Anderson! Tudo ótimo? É um prazer ao meu estar aí com vocês, podendo dividir e aprender muito, né? Toda vez que nós passamos uma informação, nós mais aprendemos do que multiplicamos o aprendizado, né? Tanto para quem fala, quanto para quem dá o feedback. É um prazer estar com vocês, hoje o nosso tema é relevante, iremos falar sobre inovação e criatividade, no momento de tanto desespero, de tanto luto, de tantas perdas, né? Nós estamos aqui para trazer para você uma esperança, algo positivo e dizer que temos muito trabalho pela frente. Maravilha, Amanda! E você sabe que, assim, você traz esse conceito de inovação no momento em que o Empresários em Destaque faz uma inovação, né? Como eu acabei de dizer, essa aqui é a primeira entrevista no formato remoto que nós estamos executando. Então, assim, de alguma forma nós estamos tirando a ideia do campo teórico, imagético, onírico e passando para o mundo real. Mas eu queria começar essa nossa conversa debatendo esse conceito de inovação no campo teórico, né? Eu gosto muito de uma ideia que é trazida por Platão sobre a questão da inovação, que ele fala que a inovação, a necessidade é a mãe da inovação. Nesse sentido, Amanda, como é que você acha que, por exemplo, essa ideia platônica, ela se encaixa no mundo corporativo e vírgula, né? Especialmente no mundo corporativo, neste momento de pandemia em que nós fomos obrigados a inovar para que não somente gestores, mas as empresas pudessem, de alguma forma, sobreviver. Então, o nosso propósito de hoje, ele encaixa perfeitamente com essa frase, a necessidade é a mãe da inovação. E nesse momento de pandemia, nada melhor do que observarmos como que o ser humano, os empresários, seja pequeno, seja de grande porte, seja o agricultor, o comerciante, ele está inovando. Quando a gente fala da necessidade, eu não quero aqui ficar focada na necessidade financeira apenas, Anderson. Eu quero dizer a necessidade mental, psicológica, de nós nos mantermos ativos e com equilíbrio para que a gente possa criar e inovar. Há um tempo atrás, nós dizíamos às pessoas, aos alunos, aos empresários, que deveríamos criar um novo produto ou um novo serviço, ou uma nova técnica de ano em ano, de dois em dois anos, de cinco em cinco anos. E hoje, com a comunicação muito rápida, com a velocidade da internet, com a tecnologia, que está só trazendo coisas boas e positivas para quem sabe usá-la, nós temos aí uma inovação constante, uma inovação diária. E essa inovação diária, que com certeza lhe trará resultado financeiro, é o que a gente quer debater hoje. Dizer a todos que existe um grande propósito em volta disso tudo, que vai muito além do resultado financeiro. Vem do equilíbrio sustentável do ser humano, do empresário, do empreendedor, ou da dona de casa, e dos nossos alunos de maneira geral. Bom, Amanda, agora me diga uma coisa, você traz uma ideia que eu gosto muito, que é essa questão de se manter equilibrado, buscando, inclusive, retomar aquela ideia oriental do mente sã e corpo sã. Enquanto empresária, empreendedora, quais são os caminhos que você sugere para que o empresário, diante de todos esses desafios que é colocado na vida dele, para que ele consiga manter a mente em paz, em equilíbrio, para que ele possa desenvolver os seus trabalhos e buscar os resultados, que seguramente, nesse momento de pandemia, ele tem um grau de dificuldade muito maior, se comparado ao cenário de 2019, quando a gente ainda não vivia esse desafio todo do Covid-19. Então, o primeiro passo é o autoconhecimento. O empresário, o cidadão, o aluno, todos que estão, nesse momento, nos ouvindo, o primeiro passo é o autoconhecimento. Quando você olha para dentro de você e consegue identificar os seus pontos de melhoria, os seus pontos positivos, aquilo que você tem de força, e consegue também, de uma maneira racional, não emotiva. Porque na emoção, tudo é bonito, tudo é lindo, né? E o mundo é cor de rosa. Nós precisamos viver o lado racional do ser humano, no qual nós estamos preparados e prontos para isso. Só que nós não utilizamos na nossa maioria das vezes. Quando você faz um planejamento de um produto, de um serviço, da sua empresa, da sua casa, da sua família, na maioria das vezes, você é levado pela emoção. Ah, eu quero tudo bonito, tudo colorido, dessa maneira. Só que, na realidade, o primeiro fracasso que vem, a primeira dificuldade, aquilo que você não tem um ponto forte para poder equilibrar, para te trazer resultado, isso mexe com o teu emocional e você paralisa. Você já viu, Jun, que aqueles empresários extremamente criativos começam com um produto super bacana, mas ele não consegue levar adiante para poder aguardar o resultado que já ia chegar. Isso é fato. É a falta de equilíbrio emocional. Então, o primeiro passo é você se autoconhecer. O segundo passo é quando você se conhece, você entende que as suas limitações, elas são de todos nós. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Mas existe o ser humano que busca o conhecimento. O segundo passo é o conhecimento. Você se autoconhece, você conhece a tua empresa, você conhece o teu produto. Algo muito importante que você precisa conhecer, o teu colaborador, o teu funcionário, porque é ele que leva para o seu cliente, quem está do lado de fora da sua empresa, o seu produto ou o seu serviço. Então, dois passos importantíssimos. Faça uma análise de SWOT pessoal. Levante as suas oportunidades, as suas dificuldades, os seus desafios, os seus pontos fortes. Mergulha no que é ponto forte seu e você consegue, com certeza, eliminar e melhorar o seu ponto de fraqueza. Para tudo isso, Jun, que é preciso uma maturidade muito grande. Porque se coloque no lugar da pessoa, que identifique que o seu ponto a melhorar, que o seu ponto fraco, que a sua dificuldade, está no seu egocentrismo, no seu olhar só para o seu umbigo, no seu querer só resultado para você. Então, quando você se autodescobre uma pessoa egocêntrica, fica muito difícil você manter o equilíbrio emocional. Você manter a razão. Então, por isso é tão importante que vocês tenham a maturidade, pensem racionalmente, não deixem a emoção te levar para que você não se autojulgue, para que você caia, que caia todas as suas crenças, que aí sim, você se rasgando por dentro, você colocando o seu potencial para fora, a sua energia, eu costumo dizer, aquele tesão para vencer, você consegue chegar em um equilíbrio bem bacana e a gente vai falar mais sobre isso hoje. Amanda, você traz um conceito bastante interessante e eu quero associá-lo a uma frase, a uma afirmação bíblica do livro do Eclesiastes relacionado à questão do tempo. Lá diz assim que há tempo para tudo debaixo do sol. E aí, como é que você acredita a tua visão em relação a isso que você trouxe? Você acredita que muitos empresários ainda possuem uma certa dificuldade em compreender que esse tempo entre o plantar um projeto, regar um projeto e ver esse projeto frutificar, ele ainda não conseguiu compreender esse conceito de tempo que o Eclesiastes traz, que há tempo para tudo debaixo do sol no sentido de fazer com que exerça um certo tempo para que aquilo que ele buscou em termos de projeto empresarial possa se frutificar? Como é que você vê isso, Amanda? Com certeza. Com certeza. Os empresários, o ser humano, o brasileiro, nós estamos criando uma nova cultura. E essa cultura do brasileiro que ainda precisa caminhar muito para se chegar nesse ponto racional, mas com certeza com oportunidades como essa de hoje, como vídeos que vários outros parceiros fazem, está na mídia, a informação chegando e a pessoa tendo essa maturidade, ela consegue alcançar o seu objetivo. Mas existe sim. Na consultoria, desde 2010, eu encontrei, eu vivi e eu ainda convivo com inúmeros empresários no qual não consegue ceder ou conter a sua ansiedade para plantar, regar e colher no seu momento certo. Eu costumo dizer que um dos maiores pecados do empresário ou do profissional que se deseja se colocar no mercado para vencer, para abrir a oportunidade, para criar uma oportunidade, existe uma frase que eu gosto muito de dizer que é o seguinte, não busque um gênio. A maioria dos empresários ficam focados em buscar um gerente maravilhoso, um colaborador perfeito. Gênio não existe. Crie-o. Então, quando você consegue se desenvolver e junto com o seu desenvolvimento você desenvolver os seus pares, os seus parceiros, você consegue alcançar o objetivo do plano do seu negócio, o plano de marketing, fazer a sua análise de mercado do seu concorrente, fazer a análise de mercado do seu fornecedor. Na administração de empresa existe algo magnífico que poucos empresários compreendem, que vai aqui uma receita de bolo para você. Tudo aquilo que é muito bem escrito, analisado, aquele passo que pode dar errado, na maioria das vezes os empresários fazem seus planos de negócio focado apenas no plano A, no plano que vai dar certo, com aquela euforia, com aquela emoção que o brasileiro tem, que eu acho maravilhosa, eu acho formidável. Nós temos uma força de renascermos das cinzas. Isso não se pode perder. Porém, com maturidade, você tem que ter um plano B na manga, você tem que ter um plano C na manga. Se você tem todo o seu plano de negócio estruturado, uma espinha de peixe bem colocada, uma análise de SWOT bem feita, uma parceria com o fornecedor, com o colaborador treinado, e você ainda não chegou no resultado que você deseja, é porque você precisa rever e talvez colocar em prática um plano B e um plano C. Sabe por que eu gosto de... São Paulo, você vai observar que os seus colaboradores, a maioria deles vieram da nossa região norte-nordeste. Eles têm uma visão diferenciada dos colaboradores e pares e parceiros que vêm da região sul. E que tem uma visão A. E os meus fornecedores são fornecedores lá da região sul, que tem uma visão B. Se eu, empresário, não conseguir fazer essa... Linkar essas visões, esse conhecimento, criar uma cultura única da minha empresa, da minha realidade, organizar por dentro a minha empresa, eu não consigo colocar isso para fora. Aí eu não consigo vender, eu não consigo chegar no preço que o cliente quer, eu não consigo vencer o marketing do meu concorrente. É algo muito maior do que simplesmente desenhar um plano de negócio e achar que o seu plano A vai dar certo. Tenha um plano B e um plano C nas mangas. Maravilha. Olá a todos aqui em Contini! Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta a conversar aqui com a Amanda Teixeira, falando lá de Piraí, estado do Rio de Janeiro. Um minutinho só, nós estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Irmão, posso falar com ela? Empresários em Destaque. Oferecimento. Euroconte, negócios imobiliários. Venda e locação de imóveis com segurança é aqui. Renata Lasso, Business Coach. Autoconhecimento, autenticidade e visão estratégica. Transformando potencial em resultado. E Etecom Contabilidade. Para nós, cada cliente é único. Exclusivo como você. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. 14 anos no ar. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Você está assistindo aqui o programa Empresários em Destaque que nesta terça-feira discute o conceito da inovação. E quem está conosco conversando e refletindo sobre esse tema é a consultora de empresa lá da cidade de Piraí no estado do Rio de Janeiro Amanda Teixeira. Amanda, eu quero retomar um conceito que você trouxe no finalzinho do primeiro bloco relacionado à questão da liderança. Quando eu realizei os meus estudos em terras africanas tinha um autor eu não vou me recordar o nome dele agora ele dizia que liderança é um processo racionalmente viável e emocionalmente gratificante. Então, racionalmente viável e emocionalmente gratificante. Como é que você entende que esses dois elementos razão e emoção podem ser transformar em ferramentas para que se possa usar a favor desse conceito de liderança e ter uma equipe absolutamente coesa na realização dos projetos e trabalhos de uma organização? Exatamente. Nós no primeiro bloco falamos muito sobre ser racional sobre manter o equilíbrio das suas emoções porém não perder o tesão que o brasileiro tem de fazer festa com tudo quando ele se cria um produto ou um novo serviço ou mesmo a dona de casa dentro de casa quando ela troca um móvel de lugar eu gosto muito de dar essa informação que tudo que é novo a inovação que começa dentro da gente a gente consegue colocar no nosso ambiente uma dona de casa ela faz isso perfeitamente muito bem e com muita simplicidade e com isso ela une o racional com a emoção você pode estar me perguntando o que isso tem a ver com uma empresa ou com uma liderança eu costumo dizer que tudo começa dentro de casa então quando uma dona de casa resolve mudar o móvel de lugar ela está sendo racional ela está sendo prática e ela está sendo objetiva concorda comigo Anderson? E depois que ela vê aquele móvel em uma outra posição e ela se sente confortável ou verifica que um filho ou com a família se sentiu confortável naquela posição daquele novo móvel e que a casa dela ficou limpa e organizada ela teve a satisfação emocional então eu quero dizer para você empresário que está aqui nos ouvindo agora a importância que tem da emoção e da razão andarem juntas de mãos dadas porém que a razão que o racional que você tem a maturidade de colocar um pouquinho acima da sua emoção porque quando você coloca o racional acima da sua emoção você consegue inovar você consegue criar você consegue ultrapassar as barreiras da dificuldade pensa só você se inscreveu no programa de inovação lá do valor econômico eu acho que foi dia 17 de setembro de 2020 o valor econômico lançou um programa já tinha lançado um programa de inovação onde 150 empresas ficaram no ranking e você empresário pode estar pensando Amanda ficaram lá no ranking as 150 melhores empresas do Brasil as maiores as multinacionais e eu quero dizer para você que você pode estar nesse próximo ranking seja da premiação do jornal valor econômico de um outro jornal ou da sua categoria da sua cidade por que que eu trago essa informação de programas de sustentabilidade de inovação e de criatividade no nosso país para dizer para você que apesar de toda dificuldade com a pandemia esse mundo não parou com a ajuda da tecnologia foram feitos vários eventos via internet no qual continuou premiando e dizendo o quão importante a inovação e a criatividade de um produto gera renda gera abertura de novos negócios gera permanência de empresas abertas a sua empresa que passou por uma dificuldade nessa pandemia ela com certeza precisa ser reestruturada e ter um foco direcionado para que ela se mantenha rentável para isso você tem que utilizar a razão um degrau acima da sua emoção ok? muito bom muito bom Amanda quero te ouvir sim conceito do fracasso é bom é ruim ou depende? é excelente eu costumo dizer que o fracasso é uma grande oportunidade de você recomeçar com uma nova estrutura um novo par um novo parceiro um novo sócio um novo fornecedor um novo cliente e o fracasso ele só existe dentro daquele que não acredita em si próprio todo mundo que hoje é um grande empresário um grande gestor um grande nome na mídia ele fracassou ele passou por grandes dificuldades se você parar para ter a leitura aí de alguns gênios do mundo corporativo você vai perceber que o fracasso é uma das melhores coisas que podem acontecer na vida de um ser humano que sabe que com maturidade tendo equilíbrio emocional buscando autoconhecimento buscando uma boa informação buscando estudar se qualificar ele consegue reverter em sucesso uma coisa muito importante que as pessoas não compreendem o que é sucesso se eu fosse aqui focar no fracasso e fazer perguntas aos nossos internautas eles emitiriam várias coisas tristes e lamentáveis do fracasso e eu venho dizer para você que o fracasso é algo positivo porque para analisa e transforma em benefício futuro para você agora quando você para para falar do sucesso a maioria das pessoas relatam o sucesso como um do cor de rosa bonito enfeitado maravilhoso e não é o sucesso é o que traz no calo das mãos é o que traz histórias que te fazem chorar é dentro do sucesso que você dá valor aquilo que talvez seria bem pequeno quando você começou há anos atrás num bom dia num sorriso num amigo de verdade num cliente parceiro de verdade num fornecedor de verdade eu escutei esses dias de um empresário aqui da nossa região o seguinte hoje eu sou uma grande empresa ele está localizado na cidade de Nova Iguaçu aqui no Rio de Janeiro mas antigamente lá no meu início lá na minha dificuldade lá no meu fracasso quem me ajudou foi o meu fornecedor fulano de tal então hoje o meu sucesso é dividido com esse meu fornecedor porque se não fosse ele compreender a minha dificuldade nem eu e nem ele seríamos um sucesso hoje em dia então repense o que é fracasso hoje pra você sabe que você me coloca aqui uma situação e que me recorda muito uma frase do Walt Disney que provavelmente você já deva ter ouvido né ele diz que muito muito se é possível sonhar também é possível fazer em outras palavras a o que você está dizendo é o seguinte a afirmação do Walt Disney ela é possível quando se entende o sucesso como calo nas mãos Amanda é isso que você está dizendo? você entende que inovação é um ato de agir de ação de fazer de atitude de aceitar riscos e de aceitar você hoje estar talvez negativo numa conta corrente no vermelho isso não quer dizer fracasso isso quer dizer que é um momento e esse momento ele vai passar com maturidade com estratégia eu costumo dizer que a inovação ela é sem dúvida o que mantém o negócio em constante processo de evolução e processo de evolução nós temos inúmeros métodos e um dos métodos maravilhosos de economia de desperdício de economia de mão de obra de economia financeira é o processo do método Lean que a maioria dos empresários conhece que a gente pode implementar muito rápido na sua empresa que é o processo simplificado do 5S que todo mundo conhece que agora é o 8S e vários outros processos e métodos que um administrador de empresa um gestor responsável com raciocínio lógico ele vai implementar na sua empresa e você vai ter sucesso o Amanda agora não é era quase assim eu preciso fazer essa pergunta para você depois de tudo isso que você você colocou aqui tanto do ponto de vista de empresariado na inovação sucesso fracasso enfim com esse cenário que se colocou na nossa frente diante dos nossos olhos com a questão pandêmica quais são os conselhos que a minha ilustríssima amiga consultora de empresa dá para os empresários que eu imagino que a grande maioria deve estar enfrentando grandes desafios nesse momento quais são os conselhos que você pode compartilhar com eles bom eu quero deixar para todos vocês independente de ser empresário de grande pequeno médio forte dona de casa o dono da carrocinha de cachorro quente que inovar criar administrar buscar o resultado buscar o sucesso equilibrar a sua mente na razão na emoção você precisa primeiramente responder um porquê por que que eu preciso enfrentar tudo isso o porquê isso vai me trazer resultado pessoal tudo aquilo que a resposta for um porquê que o resultado é só para você você está no plano errado da sua empresa agora quando você responder que o porquê que o propósito da sua empresa que o propósito do seu esforço que acordar cinco e meia da manhã e dormir às onze da noite que está no banco de escola estudando que está buscando conhecimento na internet for algo que você vai ter um resultado para outras pessoas em conjunto com você você está no plano certo da sua empresa quando você tem um propósito de vida quando a missão da sua empresa é entregar um produto ou um serviço que vai ser benefício para a sua empresa para o seu colaborador para a sua comunidade é algo que vai além da essência de um produto ou um serviço qualquer é uma missão de vida então se a tua empresa é uma padaria que fornece um pão diferenciado aquele pão na hora no tempo está dentro de um processo lim enxuto sem desgaste emocional com uma equipe equilibrada num bom preço para você conseguir vencer a sua concorrência e aquele pão tão gostoso da sua padaria está levando alegria e amor a quem está comprando ao seu cliente você está levando satisfação se é a mesma satisfação que você está tendo você está no caminho certo esse é o primeiro o único e o primordial ponto de um plano de negócio para uma empresa se o seu plano de marketing se o seu produto se o seu serviço está levando uma satisfação que vai além de dentro da sua empresa você está no caminho certo é só você controlar equilibrar administrar enxugar todas as paredes de vazamento de águas que não estão corretos e vencer a dificuldade sem ter medo aí sim quando você quer gerar a emoção de vencer o medo das dificuldades aí você vê aquela emoção que é o tesão que o brasileiro tem que fala assim eu vou jogar bola eu vou vencer e vamos lá eu acho que é isso que é o mais importante para uma empresa se manter de pé maravilha Amanda o nosso tempo passou mais rápido do que eu imaginei que ele fosse passar e eu queria já desejar a te agradecer por ter aceito aí o convite de falar conosco mesmo num outro estado primeira vez que a gente fez isso redisse isso aqui várias vezes quero de verdade te agradecer pela possibilidade que você nos deu de colocarmos aqui um conceito de inovação então assim muito agradecido publicamente por essa sua generosidade e queria que você agora nesses seus momentos finais fizesse aí as suas considerações finais em relação a todos esses conceitos que nós refletimos aqui nesses 30 minutos obrigado mais uma vez viu Amanda eu que agradeço então eu gostaria de dizer a todos vocês que é muito importante ter esse equilíbrio emocional essa razão buscar um apoio talvez psicológico é muito bacana você trazer uma psicóloga para dentro da sua empresa uma terapeuta um coach eu acho que isso vai te ajudar a ter o equilíbrio emocional da sua equipe ou até do seu fornecedor mas o administrador de empresa o líder o gerente o gestor que vai analisar número que vai ver a matemática do seu preço de produto que vai observar o marketing da sua empresa lá fora como está sendo visto pelo cliente eu gostaria de deixar uma tarefa um dever de casa para o empresário que deseja obter sucesso e mudar e inovar e criar dentro da sua empresa é algo muito simples se coloque para o lado de fora da sua casa para o lado de fora da sua empresa e observe tudo aquilo que o seu cliente observa quando ele chega na porta da sua empresa seja cliente de você mesmo seja atendido pelo seu colaborador desenhe escreva todas as dificuldades que você gostou e que você não gostou e depois debata e chega no resultado num denominador comum que vai ser positivo para todos vocês ok o meu muito obrigada conte sempre comigo gostaria de estar retornando se assim for possível para passar algo para passar algo que é o desmembrar de um plano de negócio que é explicar o que é uma espinha de peixe o que é uma análise de SWOT o que é uma base da administração de empresa para o seu negócio ganhar dinheiro maravilha Amanda com certeza sim marcaremos agendaremos outras oportunidades de diálogo sempre muito rico e uma oportunidade sempre muito grande de falar contigo mais uma vez meu muito obrigado saúde, paz e Deus abençoe sempre viu querida amém obrigado a todos obrigada você acabou de assistir aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos um forte abraço para você e até mais um forte abraço e até mais um forte abraço um forte abraço